Oi meus amores, voltei com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu estou aqui com um visual diferente, porque eu acabei de gravar um videozinho lá com o meu Instagram. Aliás, se você ainda não me segue no Instagram, aproveita e segue lá, vou deixar passando na tela. E o link tá aqui no box de informações. Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Pra você que curte maquiagem artística, que eu sei que é a grande maioria aqui no canal, pra você que é maquiador, é artístico ou não, mas gosta desse mundo, hoje eu vou mostrar pra vocês o antes e o depois de algumas maquiagens. Vira e mexe lá no meu Instagram, eu solto fotos assim de antes e depois das maquiagens artísticas e a galera pira e pergunta, cara, como é que você evoluiu tanto? Então hoje eu tô aqui pra dar algumas dicas e dizer pra vocês como que você consegue ir evoluindo ao decorrer do tempo. Enfim, daí meus truquezinhos, meus pulos do gato, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo. Já cheguei deixando o seu like aqui embaixo, se inscrevendo aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo ou amiga pra que ele também possa ver aí o antes e depois das nossas maquiagens artísticas, tá bom? Então se você quer conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, eu estou aqui com o meu celular e vou ver aqui quais foram as maquiagens que eu separei, porque na verdade eu nem lembro, tá? Ah tá, vou começar com uma muito clichê assim, que é uma coisa que eu amo fazer na maquiagem artística, que é caveira. Quem me acompanha já sabe que eu amo uma caveira, né? Aliás, essa semana aí vai sair uma caveira aqui no canal, tá? Me aturem com as minhas mais diversas formas de caveira. Essa daqui foi a primeira caveira que eu fiz. Eu vou deixar passando na tela aí de um lado pra vocês. E eu tô com ela aqui também no meu celular pra gente poder avaliar juntos. Vamos lá. O dente tá mal feito pra caramba, porém essa maquiagem especificamente, eu lembro na época que eu fiz, que todo mundo elogiou muito, pelo menos aqui em casa, né? Que eu já conseguia dar alguns traços na testa, então eu já conseguia dar algumas expressões, tá? Então essa é a primeira caveira. Na época achei incrível, o Thiago achou incrível, falou que eu tinha evoluído pra caramba. Vocês podem ver também que o olho tá muito brilhoso preto, né? Porque eu usava tinta cremosa e eu não selava. Tentei fazer uma mandíbula assim que tá mais parecendo um coração invertido. Mas essa caveira foi a minha primeira caveira. E aí agora eu vou mostrar uma caveira que eu amo demais, que eu fiz num Halloween aqui no canal, que é a caveira que eu vou deixar passando aí na tela. Então agora vocês estão com a foto do antes e do depois, né? Essa caveira eu achei incrível, incrível. Mandíbula bem feita, dentes bem feitos, detalhes tão muito bacanas. Se eu falar pra vocês que eu olho pra essa caveira e eu acho ela perfeita, eu vou tá mentindo, tá? Eu acho que a gente sempre tem que evoluir. Então eu olho pra essa caveira e eu já consigo ver algumas coisas que eu mudaria nela hoje, tá? Mas no geral eu achei ótima. E outra coisa também que faz muita diferença na maquiagem artística é a composição da sua maquiagem. Mas como assim, cara, a composição da maquiagem? Não é só fazer a maquiagem e pronto? Não, gente. Se você compor a maquiagem, colocar acessórios que combinem com o que você tá fazendo. Tipo aqui, eu coloquei essa cartola com flores, eu coloquei um kimono, eu fiz as mãos da caveira, eu fiz o colo. Isso tudo deixa a sua maquiagem muito mais impactante, muito mais bonita de se ver. Dá pra ver que você teve o cuidado de trabalhar a maquiagem, né? Então essa foi uma caveira que eu amei muito, tem tutorial dela aqui no canal, tá? Então é isso, o antes e o depois aí de uma caveira. Bora continuar falando de caveira porque eu amo? Bora continuar falando de caveira. Bom, vou deixar a foto aqui de uma maquiagem que eu fiz há muitos anos atrás. Que ela era tipo uma máscara de caveira. Era só essa parte aqui de baixo, eu tô com ela aberta aqui. Bom, eu na época surtei quando eu acabei de fazer essa maquiagem porque eu achei ela maravilhosa. E realmente não está tão ruim, tá? É claro que aqui eu já sabia fazer um pouco mais de mandíbula, né? Um pouco mais desse ossinho aqui da caveira. Eu já sabia fazer o dente um pouco melhor, apesar do esfumado não estar tão perfeito. O nariz não está tão perfeito. Mas no geral, eu achei a maquiagem muito bacana. E agora eu vou deixar aqui do outro lado uma caveira recente que eu fiz até aqui pro canal. Fiz lá pro Instagram primeiro. Que é essa mesma intenção de maquiagem, essa máscara de caveira sendo rosa. E aí é o que eu falo da composição da maquiagem. Já coloquei uma pedraria, já fiz um olho que combina com a parte de baixo. Já coloquei essa caveira rosa, que chama um pouco mais de atenção do que uma tradicional. Coloquei uma peruca. Então isso tudo, todo esse cuidado, eleva muita qualidade da maquiagem. E aqui vocês podem ver, o dente está mais bem feito, o esfumado entre os dentes está mais bonito. A mandíbula está bem mais esfumada. Aí eu já consigo dar umas expressões nos dentes, fazendo como se fossem os ossinhos assim, sabe? Pra deixar ela com o rosto mais magro mesmo. O nariz está mais perfeito. Enfim, é uma caveira que eu amo demais. E uma coisa que eu quero falar pra vocês, cada caveira tem um estilo de boca, tá? Mas a que eu amo fazer é esse estilo de boca, que ela desce. Tem uma galera que sobe, tem uma galera que fecha tudo aqui na lateral. Eu gosto desse estilo, que ela desce e eu esfumo pra baixo, tá? Então aí mais um antes e depois aí de outra caveira. Bom, bora sair das caveiras aí e dar um rolê nos ferimentos. Então, vou mostrar pra vocês a primeira vez que eu tentei fazer um pescoço decepado. Como se a cabeça estivesse flutuando. Vou deixar a foto passando aqui. Bom, vamos lá. Na época, eu já tinha visto que eu tinha muito o que melhorar, tá? Porque olhando a foto, eu não consigo ver realidade por vários motivos. A proporção do ferimento desse pescoço aberto não tá igual o ombro. E é isso que faz a maquiagem. Pelo menos essa maquiagem de cabeça flutuando, o que faz é a proporção do ferimento do pescoço pra proporção do ombro. Então tá muito alto a parte do ferimento e o ombro tá muito baixo. Então eu consigo ver nitidamente que não tá real. Aí eu tentei dar um esfumado aí no olho. Essa foto eu nunca publiquei. Tem fotos aí de maquiagem que eu guardo só no meu acervo pessoal mesmo. Porque são maquiagens mais antigas. Eu gosto de ficar olhando e ver o quanto eu evoluí. Evoluí ainda mais. Então essa foi a primeira tentativa. E aí eu vou mostrar a última vez que eu fiz essa cabeça flutuante pra vocês verem a diferença. Olha o que eu falei pra vocês de proporção. De pescoço pra ombro. Como tá bem retinha e essa cabeça parece bem mais flutuante. Aí também tem sangue. Eu não trabalhei tanto a pintura quanto na primeira, né? Que eu acho que tá aqui. Eu não trabalhei tanto a pintura, mas eu trabalhei bastante o sangue escorrendo principalmente. Tem tutorial dela aqui no canal, tá? Se vocês quiserem saber como é que faz essa cabeça flutuando. Todos os links eu vou deixar aqui no box de informações. A gente tá passando nos e-cards. Então aí tá bem proporcional. E é uma maquiagem que eu amo e que a galera surta quando eu mostro na rua pros amigos e tal. Porque é bem impactante, né? Bora falar agora de zumbi. Vou mostrar pra vocês o meu primeiro zumbi que também tem tutorial aqui no canal. Eu acho que não tá privado esse vídeo. Alguns vídeos antigos, gente, eu tive que privar por conta de direitos autorais de música. Na época eu não sabia como é que era trabalhar com o YouTube. Então eu colocava qualquer música. E aí tem vários vídeos antigos com direitos autorais, tá? Meu primeiro zumbi, vamos lá. Tá ruim? Não, não tá ruim. Porque zumbi é o seguinte, zumbi não tem muita regra, tá? Quanto mais você maltrata, mais você coloca sangue e bate, deixa ele bem sujinho, melhor ele fica. Porém, existem técnicas que deixam o seu zumbi mais aterrorizante, né? Bom, esse zumbi. Eu não gostei da lente branca, mas era a única lente que eu tinha na época. Então eu colocava lente branca pra absolutamente tudo. Os dentes eu fiz com fita crepe e unha postiça. Eu lembro muito bem desse tutorial. E aí todo o rosto eu fiz de papel higiênico. E eu fui passando cola, descola e papel higiênico. Cola, descola e papel higiênico. E aí deu esse resultado. E aí pra ficar assim mais impactante, eu coloquei muito sangue. Porque eu não sabia fazer muita técnica na época. Então sai tacando sangue, meu amor. Sai tacando sangue que no final tudo dá certo, sabe isso? Então, botei bastante sangue. E no final vocês gostaram muito. Porém, vou mostrar pra vocês agora um zumbi com algumas técnicas. Que foi um zumbi que eu fiz no Thiago. Que eu vou deixar passando na tela. Aí já tem técnica de sombreamento. Aí já tem técnica de látex, de massa slug. Aí tem técnica de prótese. Que é uma técnica bem mais avançada. Começar falando da cabeça, a gente tem uma prótese de cérebro aí aberto. Em volta a gente tem massa slug. E você já não consegue ver a diferença da massa slug pra pele do Thiago. Porque aí agora eu sei trabalhar o negócio do sangue, né? Porque tacar sangue, amor, disfarça tudo. Mas você tem que saber colocar também. Aí eu cobri sobrancelha com massa slug. Fiz aqui, ó, o zigomático com massa slug também. Dei todo o sombreamento com os pigmentos da slug. Então tem sombreamento abaixo do zigomático. Tem sombreamento aqui de têmporas. Então ficou muito incrível. Pintei a boca dele de preto. Fiz a barba dele branca pra dar ainda mais realce. Então são esses pequenos detalhes que fazem a sua maquiagem ficar incrível. Então vocês conseguem ver bem. Um zumbi, né? Feito sem nenhuma técnica. Só mesmo ali jogando as coisas. E um zumbi com muita técnica. Bom, meus amores! Observamos juntos várias fotos de maquiagem artística. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra mim. Que eu vou tentar responder vocês. Confesso que está difícil responder vocês, né? Porque eu não trabalho só aqui. Eu tenho meu Instagram também. Mas deixa seu comentário aí que eu venho te responder, tá? Se você tiver dúvida sobre alguma maquiagem. Se você quer algum tutorial desses, a maioria ou acho que todos já tem tutorial aqui no canal, tá? Então a gente tem uma playlist aqui no canal de maquiagem artística. Lá você encontra todos os tutoriais. Vou deixar a playlist passando aqui no e-card. Lá você encontra todas essas maquiagens que eu falei pra vocês. E muito mais. Nós já temos 700 e tantos vídeos aqui no canal. E dentre eles, muitos de maquiagem artística. Deixa seu like se você gostou. E me conta aqui abaixo dessas maquiagens artísticas que eu mostrei nesse vídeo. Qual a sua favorita, hein? Me conta que eu quero saber, tá bom? Super beijo! E até o próximo vídeo!